Ei, especialmente, meu amigo Castelinho, é de você, amigo Olhe para o espelho, a dama de vermelho, que vai se levantar Pode ir até o guerra, fica toda enverta, quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu, e o culpado fui eu, da separação Hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume, que ela deixa no salão Hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume, que ela deixa no salão Olha lá, põe naquela moça ali Garçom, amigo Vamos, Marcelo, simboleto E eu não quero ter uma voz, que eu te faço a tristeza Caracaço, caraca, 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 caraca Hoje eu vou me empregalar, quero dormir para não ver, que eu te faço a tristeza